Salve aí, Camarada! Beleza? E o Raider aqui trazendo mais um vídeo. É isso aí, galera! Eu adquiri uma luminária do Xbox e nesse vídeo eu vou estar fazendo um unboxing dando um teste aí pra vocês aí, pra ver como que é a qualidade do produto, né? Eu dei uma olhada no YouTube BR, não tem nenhum desse modelo específico aqui nessa luminária. Eu vou abrir a caixa aqui, fazer um unboxing e fazer um teste com vocês aí. Beleza? Acompanhem o vídeo aí, galera! Já abri então aqui, galera! Deu um trabalho, veio muito bem embalado, cara! Eu comprei duas unidades, né? Faquinha raiz aqui. Eu comprei uma luminária do Xbox e uma do Harry Potter pra minha mina aí. Vamos abrir aí pra dar uma olhada. Parece umas caixinhas de mini-pizza aqui, né? Deixa eu ver se isso aqui tá mais de Buenas... Perdoa se estiver muito escuro aí, galera! Tô gravando aqui a noite aqui, não sei... Peguei esse celular há pouco tempo. Não sei como tá o flash dele, a iluminação, o áudio... É pra testar aí. A fontezinha aqui, né? Padrão, né? Não sei quantos volts que é. Deve ser bivolt mesmo. A basezinha, que é bem sólida ali, né? Feita em MDF mesmo, né? Que a galera fala. É até um... Isso aqui parece ser, né? Uma coisa meio usada, mas não. Isso aqui é um detalhe do... Da base mesmo aqui, né? Pra vocês ligarem. A conexão dele atrás aqui. É bem rústico, né? O... O acabamento aqui da parada. Não é nada aquela coisa. Manualzinho aqui, plástico bolha. Quero ver onde que tá a base. A base tá aqui, né? A base vem nesse plástico bolha aqui. Essa aqui é do Harry Potter, né? Pra quem se identifica aí, ó. Ravenclaw aí. Corvinal, né? Todo mundo no hype do Hogwarts Legacy, né? Que saiu agora, né? Eu vou tirar aqui e vou colocar só pra vocês verem aqui. Tirei o plástico bolha aqui, pessoal. Como vocês podem ver, ele é bem detalhado, cara. Eu gostei aqui, né? Eu tirei o... O plástico bolha, o plástico que tava nele aqui. Aqui que eu falei pra vocês que era tipo um tapete, né? Tem uma espessura embaixo aqui. Eu acho que é pra não arranhar a mesa aqui, né? Você bota em cima aqui, ó. Isso aqui vai... Segurar bem ali a parada, né? Eu vou colocar aqui a base. Veio... Veio o controlinho também, né? O controlinho padrão aqui do... RGB, né? Lembrando que tem essa versão padrão, né? Só com uma cor específica. E se você pagar um pouco mais caro, tem a versão RGB, né? Que vem com mais cores aqui, né? Aqui tá o controlinho aqui, né? Aqui tá o controlinho aqui, né? Eu tenho um igual aqui, né? Tá aqui da minha lâmpada. Tá aqui em cima. Ó. Ignora meus cigarros aqui, né? Hehehe. Então tem o controlinho aqui padrão, mano. Nada demais. Tem as... Dezesseis cores. Eu vou dar uma ligada aqui. O canal é do Xbox, né? Mas eu já vou abrir a outra aqui, né? A principal. Eu abri que isso aqui foi aleatório, né? Primeiro, né? Beleza, galera? Ah, a caixa constitui com os mesmos itens, pessoal, que eu mostrei ali, né? A fonte, a basezinha, o controle remoto. É... Eu peguei duas unidades, né? Na loja, porque daí eu tinha frete gratuito, né? Aí vale a pena pegar duas unidades. Aqui do Xbox eu achei um pouco maior, tá ligado? Isso aqui vai ficar bonito, coloridão, tá ligado? Eu já vou fazer um teste pra vocês ali. O material é muito bom, cara. Eu achava que seria mais frágil, tipo um plástico mais retorcido, mas é um plástico bem forte aqui, cara. Não dá pra dobrar nada aqui. Eu vou fazer um teste aqui. Eu não sei se ele funciona USB ou só via fonte, né? Eu acredito que seja só via fonte, né? Mas seria bom conectar num PC ali ou no USB do videogame, né? Mesmo pra você colocar ali. A base é a mesma que eu citei pra vocês aqui, né? Aqui vocês podem ver. Eu acho que é melhor aqui o... Ignore isso aqui que é... Isso aqui do isopor. Esse tapetinho pra não riscar nas superfícies, né? Outro controlinho aqui. Beleza, vamos pro teste então, galera. É só antes aqui, galera. Um adendo. Eu dei uma olhada na conexão dele. É só via fonte mesmo, cara. E tem esse botãozinho aqui, galera. É... Eu não sei pra que serve ele, cara. Tem aqui, ó, tal, aparado. Pra você conectar a basezinha, que é bem simples, cara. É só encaixar aqui em cima. Já vai ficar. Vou dar um cliquezinho aqui, ó. Eu achei meio feio esse detalhezinho aqui, né? Ele lembra um pouco embaixo, né? Como o talhe, né? A parada. Mas isso aí. Vamos ligar aqui agora. Já liguei aqui então, pessoal. Tá aqui do lado. Na hora que eu ativei, ele já ativou esse RGB aqui. Trocando sem parar. Tentei até ver esse botão atrás aqui. Pra ver se era alguma coisa de on e off. Mas não é nada aqui, mano. Pelo que eu vi aqui, tá ligado? Tá aqui do lado da minha Alexa. O... O controlinho tá aqui do lado, aqui, mano. Nossa, aqui tá muito escuro aqui, galera. Deixa eu colocar aqui de novo. O controlinho padrão, né? Não sei se vocês já mexeram algum desses daqui. Deixa eu só tirar aqui por cima. Beleza, já tirei. Pra você utilizar esse controlinho tem um... Tem uma coisinha que você puxa aqui, né? Foca a câmera. Aqui em cima aqui. Você puxa esse negocinho. Pra você começar a usar já, né? Não sei se ele tá... Se ele tá operando aqui já. Ó, aqui mesmo. Ó, troquei pra laranjado. O controlinho tá bom, cara. Tá melhor ir com o meu ali da lâmpada. Pode deixar o shuffle ali, né? Vou pegar um negocinho pra colocar aqui agora. Já estamos aqui. É bem dizer que ele vai espelhar, né? Uma cor aqui, né? A parada, né? Dá pra deixar o shuffle. Pô, mas fica bonito pra caralho, cara. Vou trocar de cor aqui pra vocês verem. Deixar o verdinho, né? Ó, o verdinho é clássico. Lembrando que tá o... Tá o reflexo por causa da televisão aqui atrás, né? Pô, mas na estante fica show de bola, cara. Isso aqui, cara. Nossa, mas o controle tem que colocar muito perto aqui pra... Pra ele pegar a cor. Tô passando todas as coisas aqui rapidinho pra vocês aqui. Nossa, esse azul tá top, hein? Roxinho. Rosa. Azul claro. Amarelo. Um outro tipo de amarelo. Azul. Roxo. Qual que é o... Deixa eu olhar aqui no cara. As funções. Você vai ter a opção flash, strobe, fade e smooth aqui. Vamos testar elas. É, essa aqui ele fica passando, né? As cores repetidamente. Vou colocar um pouco mais longe pra vocês verem, né? Fica legal, cara, no quarto aqui, ó. Eu vou deixar na estante ali perto do meu Series X, né? Essa opção aqui, qual que é? Ah, essa aqui ele fica passando um pouco mais devagar aqui as cores. Essa aqui é legal pra deixar, cara, né? Essa aqui ele vai trocando um pouco diferente as cores. E essa aqui é um pouco mais rápido, tá ligado? Cadê o outro? Vamos colocar o do Harry Potter aqui só pra... Só pra encerrar o vídeo, né? Pra vocês verem. Aqui ele vai refletir, né? Uma parada... Pô, mas o material é bonito, cara, aqui da parada, cara. Recomendo vocês pegarem, né? Bem... Bem feitinho, cara. Acho que é uma... Acho que é um cara caseiro que faz o bagulho, cara. Vou colocar o da Ravenclaw aqui, ó. A mulher curta o Harry Potter, né? Porra, encaixar com uma mão aqui é triste agora. Nem tá encaixado certo. Mas vai ficar basicamente assim, tá ligado, galera? Deixar o seu ambiente ali. Vai trocando. E é isso aí. Só pra dar uma lida no manual, pessoal. Aqui, ó... É uma peça da Crickly 4mm. A fonte é bivolt mesmo, como eu disse, né? O controle remoto tem de seis cores. A base é de LED. E... Aqui que eu disse que eu não sabia o que era, pessoal. Esse... Esse negocinho aqui. É... Aqui é o... É o sensor, né? Do... Do controlinho, né? Falei que eu não sabia o que era. E ele não tem entrada USB. Só entrada da fonte bivolt, né? Mesmo. Como eu citei pra vocês. Aqui tá o... Da Ravenclaw, né? Do... Do... Do Harry Potter, né? É só pra deixar claro isso aí, né? As coisas aqui, né? Aqui tá o WhatsApp aqui da loja que eu comprei. Pra quem quiser recomendação eu deixo pra... Deu uma apagada das luzes aqui, pessoal. Como que ele fica sem... Nada, né? Sem o strobo aqui, ó. Cara, fica muito bonito na estante, velho. Pra vocês colocarem, né? Parado. Deixa rodando uma corzinha, né? Pra quem curte Playstation, também tem esses modelos pra Playstation ali, né? Pra você deixar na estante ali. Mas recomendo, cara. É bem legal. Eu não tinha visto nenhum unboxing desse... Desse produto aqui no YouTube, né? Por isso que eu tô testando pra vocês verem. Pra ver a qualidade e tal. Vale a pena, cara. Pelo preço acessível, né? Como eu disse, tem o... Tem o modelo que é só uma cor, né? Você escolhe tipo verde, ou azul, ou vermelho. Que é um pouco mais barato, né? Tá na casa dos 60 reais. 55. E tem esse que tá próximo a 100, né? Que tem o RGB ali, né? Que vale mais a pena com o controlinho ali. Você... Não enjoa numa cor, né? Você pode usar várias cores ali. Tá parado. O controlinho... É... Acho que tá funcionando na minha luz aqui, né? Se apertar, funciona mesmo. Eu tenho uma lâmpada dessas daqui, né? Também. No quarto aqui. Se eu colocar esse controle aqui, ele vai pegar... Normalmente lá no outro também. Aqui é o meu controle Powerade, né? Que eu fiz o review lá. A galera me pergunta direto como tá o controle aqui no PC, né? Controle da Xbox. Tá funfando até hoje aí, galera. Mas então é isso aí, galera. Sem mais delongas aí. O tutorial aí meio básico. Tutorial não. O unboxing meio básico, né? Dos produtos aí. Compre aí pra quem é aficionado e quer decorar o cenário. Fica bem bonito, cara. A parada. Gostei, cara. O lateral dele aqui. Até reflete na televisão aqui, ó. Do lado. Quem quiser comprar aí... É uma ótima... Ótima atrativa pra vocês, né? Valeu, galera que acompanha até aqui. Tamo junto. Se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.